Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu trago a existência àquilo que não existe, conquistando um negócio altamente lucrativo. Eu idealizo uma empresa de sucesso. Eu construo uma empresa de sucesso. Eu tenho uma empresa de sucesso. Eu tenho determinação. Eu tenho visão para enxergar coisas grandes. Eu sempre estou a um passo à frente dos meus concorrentes. Tenho visão, determinação e inovação. Sou um empresário que veio para ficar. Tenho uma empresa que é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que coloco em minhas mãos dá certo. Sempre faço escolhas certeiras em minhas decisões e em meus negócios. Tenho uma empresa com acelerado crescimento diário. A minha empresa prospera a cada dia que passa. Sou um empresário de sucesso altamente conceituado e respeitado. Sou um empresário com atitudes milionárias. Tudo sempre conspira ao meu favor. Sou um empresário com atendente. Sou um empresário com atitudes milionárias. Vou fazer isso aqui. Eu tenho um empresário que é um futuro. A minha empresa surgem a todo momento. tenho conquistas. A minha empresa é um sucesso, porque só atrai clientes em massa. A minha empresa é um sucesso, porque só cria clientes satisfeitos e constantes. A minha empresa é um sucesso, porque tenho um empresário com atitudes milionárias. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu trago a existência àquilo que não existe, conquistando um negócio altamente lucrativo. Eu idealizo uma empresa de sucesso. Eu construo uma empresa de sucesso. Eu tenho uma empresa de sucesso. Eu tenho determinação. Eu tenho visão para enxergar coisas grandes. Eu sempre estou a um passo à frente dos meus concorrentes. Tenho visão, determinação e inovação. Sou um empresário que veio para ficar. Tenho uma empresa que é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que coloco minhas mãos dá certo. Sempre faço escolhas certeiras em minhas decisões e em meus negócios. Tenho uma empresa com acelerado crescimento diário. A minha empresa prospera a cada dia que passa. Sou um empresário de sucesso altamente conceituado e respeitado. Sou um empresário com atitudes milionárias. Tudo sempre conspira ao meu favor. Clientes surgem a todo momento, a todo instante, a todo vapor. A minha empresa é um sucesso porque só tem vitórias. A minha empresa é um sucesso porque só tem lucros. A minha empresa é um sucesso porque só atrai clientes em massa. A minha empresa é um sucesso porque só cria clientes satisfeitos e constantes. A minha empresa é um sucesso porque só cria clientes satisfeitos e constantes. A minha empresa é um sucesso porque só tem um empresário com atitudes milionárias. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso. Eu sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu trago a existência àquilo que não existe, conquistando um negócio altamente lucrativo. Eu idealizo uma empresa de sucesso. Eu construo uma empresa de sucesso. Eu tenho uma empresa de sucesso. Eu tenho determinação. Eu tenho visão para enxergar coisas grandes. Eu sempre estou a um passo à frente dos meus concorrentes. Tenho visão, determinação e inovação. Eu sou um empresário que veio para ficar. Tenho uma empresa que é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que coloco minhas mãos dá certo. Sempre faço escolhas certeiras em minhas decisões e em meus negócios. Tenho uma empresa com acelerado crescimento diário. A minha empresa prospera a cada dia que passa. Eu sou um empresário de sucesso altamente conceituado e respeitado. Eu sou um empresário com atitudes milionárias. Eu sou um empresário com atitudes milionárias. Tudo sempre conspira ao meu favor. Clientes surgem a todo momento, a todo instante, a todo vapor. A minha empresa é um sucesso, porque só tem vitórias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem lucros. A minha empresa é um sucesso, porque só atrai clientes em massa. A minha empresa é um sucesso, porque só cria clientes satisfeitos e constantes. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. A minha empresa é um sucesso, porque só tem um empresário com atitudes milionárias. Legenda por Sônia Ruberti